Um caso atípico chamou a atenção da comunidade de Manhã Sul e até dos militares, né? Um homem se entregou à polícia alegando que havia assassinado uma pessoa que estava dentro da casa dele. Ó, deixa eu entender esse caso aqui com o Miguel... Não, realmente é um caso atípico, hein, Miguel? Aí vamos ver se vai figurar a tal da legítima defesa lá. Boa tarde, Miguel. Oi, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham. É um caso atípico mesmo, né? A gente sempre noticia quando é uma situação como essas, por exemplo, a polícia prende em flagrante ou sempre procura os responsáveis. Mas este caso foi ao contrário. Pois bem, esta ocorrência foi registrada no distrito de Vila Nova, em Manhã Sul. O homem de 43 anos foi até a delegacia de polícia civil ontem à tarde e disse que tinha matado José Lucas Marques, de 29 anos. O crime foi no domingo. O homem contou para a polícia que chegou à casa e viu José Marques revirando as coisas dentro do imóvel. Ele então questionou ao homem o que ele queria ali, o que ele estava fazendo ali. De acordo com o relato do suspeito, ele disse que a vítima teria se armado contra ele. Então, para se defender, o homem de 43 anos pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça de José Lucas. Depois disso, ele e a família foram para a casa de parentes. Mas como eu citei no início, aí no fim da tarde de ontem, o homem procurou a polícia e relatou todo o caso. A polícia militar, a perícia da polícia civil, foram à residência e encontraram o homem morto, logicamente, e o pedaço de pau com manchas de sangue. Todos os trabalhos periciais foram realizados lá no local e o corpo de José Lucas encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manhoaçu. Todas as providências também foram tomadas e, claro, neste caso com certeza terá desdobramentos. E esta foi a situação ocorrida no distrito de Vila Nova, em Manhoaçu. Nico. Um caso a gente está chamando de inusitado, né, Miguel? Porque são poucas as pessoas que, após estarem em uma cena de crime, elas procuram uma delegacia ou um quartel da polícia, qualquer que seja ela, para se entregar, né? É. Tem uma questão de consciência. Agora, a polícia militar vai lá, faz a ocorrência e se transfere para a polícia judiciária. No caso aí, a polícia civil, que é competente, né? E aí, os delegados, né, os investigadores é que vão ver se tem algum circuito de imagem nas proximidades, apesar de ser um distrito. Vai que alguém tem aí uma imagem que tenha mostrado alguma movimentação e ouvi-lo, né? E extrair a verdade disso aí, né? Se ficar confirmado realmente isso aí, essa invasão à casa dele, certamente, e o homem tentando agredi-lo, pode figurar, sim, a legítima defesa. É um caso diferente, muito diferente. É, quase não ouço falar disso aqui no Balanço Geral. É. Obrigado, viu, Miguel?